Mais uma noite violenta em São Paulo, de ontem para hoje, foram 10 assaltos... ...queria uma motocicleta do PM. Em São Paulo, o investigador da Polícia Civil, que também estava de moto, foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele foi socorrido e está fora de perigo. Hoje de manhã, uma homenagem de finados realizada no mausoléu da Polícia Militar, o comandante da PM, falou sobre o crime. O policial militar foi um beijado. A moto dele foi subida e abandonada, um dos dois afrentes. Vários outros casos foram registrados de ontem para hoje. No total, 10 pessoas morreram. Um deles é um adolescente de 18 anos, morto. Dois homens de moto, quando ia para a casa da mãe. Ele nasceu, cavou outra impugnante, absurda, passando na rua, tomou um monte de tiro pelas costas, pelas costas. Um absurdo. Outra vítima foi morta na frente de um barco. O senhor se tornou a mão de um dos filhos. Aí o homem já veio a chamar o outro pessoal que estava lá. O senhor se tornou a chamar o outro pessoal que estava lá.